Manu! Me chamo Célia Regina, moro no bairro Santo Antônio. Quais são as propostas da candidata Manuela para as periferias, principalmente. Está com uma falta muito grande em relação ao cuidado, ao saneamento básico, à estrutura mesmo. Oi Célia, eu moro numa região que tem infraestrutura, mas sei que quem mora na periferia passa por muitas dificuldades, como tu mesmo relatou. É como se fossem duas Porto Alegres. Uma com asfalto, área de lazer e ciclovia e a outra, onde as pessoas levem, às vezes, mais de uma hora para chegar no serviço e voltam sem ter água na torneira. Nessa Porto Alegre abandonada pela prefeitura, 370 mil pessoas vivem com menos de meio salário mínimo. Mães trabalhadoras, jovens sem emprego, pessoas invisíveis para os últimos prefeitos. Mas nós vamos olhar para ti, Célia, e para todas e todos que vivem na periferia de Porto Alegre. Vamos reduzir o custo da passagem, abrir novas vagas em creches e oferecer microcrédito para quem quer abrir um salão ou mercadinho e gerar empregos. Já pensou numa prefeita presente nas comunidades, mantendo o contato direto com a população e com seus problemas? A gente sabe que não tem como fazer tudo, mas com determinação tem como fazer muito mais. Vem com a gente! Coligação Movimento Muda Porto Alegre PT PC do B